Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o teu povo, meu Deus, que ali haja paz para a honra e glória do teu nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a pessoa que estiver ouvindo essa oração das 18 horas, que ela também venha ter paz na vida dela, venha ter alegria, venha ter esperança, Senhor, e que a tua mão seja com ela, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fortaleça, dê a tua direção, proteja e abençoa todos que estiverem, meu Pai, imbuído nessa fé, meu Pai, nessa fé de ter paz e desejar paz para o seu próximo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.